Babo de rua! Aguinha, menino! Vem pra cá, escuta só esse recado. Você sabia que agora na da Casa Financeira você pode pagar as suas contas? É isso mesmo! A da Casa recebe boletos bancários, conta de água, luz, telefone, fixe e celular, além, é claro, das faturas e carnês da casa. Você ainda conta com atendimento diferenciado com total segurança e comodidade. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo pra da Casa Financeira mais próxima de você e pague as suas contas. É rápido e prático! Mais crédito, mais confiança. E hoje no Papo de Rua, a história aqui vai ser com o Rap, meu irmão. Não se agra um pouquinho, viva com o seu coração, não é isso? Essa é a realidade, coração, alma, espírito e verdade. É o Rap, Rap Capixaba. Bem louco! Matheus Fit Rap, olha só que nome bacana. Onde foi que você escolheu esse nome, Matheus? Rapaz, então, eu não queria que meu nome fosse Matheus MC ou MC Matheus. Aí eu pensei num nome que pudesse dar sentido a tudo que eu quero falar. Aí eu pensei nesse nome, Fate, que eu vou abordar assuntos espirituais, assuntos de fé, entendeu? Passar essa mensagem de fé pras pessoas. Ah, quer dizer que o teu rap tem essa coisa da fé, por isso que o nome é Fate Rap. Não me diga! Inclusive, eu tenho um disco que falava inteiro de Apocalipse. Eu falo de Apocalipse do início até o final, que eu quero alertar as pessoas do que está acontecendo no mundo, que hoje em dia as pessoas estão muito dispersas. Então, canta uma música desse disco aí pra gente ouvir um pouquinho. Desse Apocalipse? Uns lutando pela verdade, muitos na ilusão morrendo, se rendendo e se vendendo. Não são dignos de perdão, pois não querem perdão, querem cifrão. Encostos se unem com o vosso, clonando seu rosto, transformando-se em espelho do desgosto. O mundo é tão podre quanto o lago de fogo e esgoto. Caramba, muito legal a letra do cara. Gostou, Letícia? Gostou? Eu demorei tanto pra decorar a batatinha quando nasce os parramas pelo chão. Assim, Letícia, ela tem que se converter, porque ela vive só na farra. O negócio dela é farra no final de semana todo, em sexto, sábado, domingo, tudo. O que você falaria pra ela? Eu fazia um rap pra ela, pra ela se converter. Faz aí. Então, eu vou falar pra tu, Letícia. Cuidado, porque você tem que tomar cuidado com luxúria e com a peguiça. E com a ira, que são sete pecados. Eu vou mandar a minha ideia aqui, é o meu recado. Não pense que eu sou perfeito, também sou pecador. Mas no meu coração eu trago amor. Eu quero te salvar da dor, do inferno. Mas eu não preciso ser pastor e pôr um terno para falar de Deus. Quem fala isso é mentira. Eu falo que essa é a verdade e eu não sou um traíra. Eu quero aparecer na TV, mas pra te dizer que essa mensagem é pra te levar, não pra te entreter. Ei, agora eu tô numa maior farra não, depois desse recado aí. O Matheus, o Matheus, o Matheus, o Matheus, o Matheus. Só vou fazer o que o cara só. Não, aí tá certo. Você tá com dois discos aí pra ser lançados, né? Então, esses dois discos já estão na internet pra download grátis. Os discos físicos estão começando a sair da fábrica agora. O primeiro é chamado Resgate, esse aqui é o EP Resgate. São músicas de 2013, 2014 e esse aqui é o mais novo, o mais recente. Que é o Ressuscitando, que é o que fala de Apocalipse. 2016 foi lançado. É a verdade. Quem quiser contratar o Matheus, tá aqui embaixo o telefone do Matheus. Se quiser falar aí, pode falar, Matheus. Fala aí, ó, meu número. 999004972. Ele tá lendo ali que ele não sabe que o número é novo. Mostra ali, ele tá lendo ali. Matheus, agora é o seguinte. Vamos encerrar com você cantando um sucesso seu aí. Uma música que você gosta aí. Vai lá. Além disso, rapaziada, pesquisa lá. Fate Rap no YouTube e no SoundCloud, que vai ter clipe lá. Tem sete clipes lançados e duas mixtapes. Então, não deixe de conferir. Pro final, vou deixar uma poesia, que é a que eu mais gosto de recitar, que fala de amor. O nome dela é Procura. Eu busco uma cura. O fim da loucura, da ditadura. O instinto de supremacia é cabeça vazia e o umbigo cheio de ousadia. Desarmonia fria. Me ferem os cacos do dia a dia. Busco me conhecer e me envolver. Me importar de verdade com o que tu tem a dizer. E se não quiser dizer, só me calar com você. Sem assunto. Só dividir o momento junto.